Não é de agora que eu não gosto de russos, cara. Não é fácil. Os russos são muito fortes numa montanha, mas eles são extremamente difíceis de lidar com eles. Não é só o idioma, que eles têm dificuldade de falar qualquer idioma diferente, não falam regularmente. Você vai em Moscou, por exemplo, você vê as estações, não tem nem sinalização em inglês. As figurinhas lá no idioma deles, é muito difícil entender. Mas quando eu fui para a Rússia, o que acontece? Por volta de 2010 ou 2012, não recordo exatamente, iam ter jogos de inverno na Rússia. E na época iam ter jogos de inverno na Rússia, parecido com o que aconteceu no Brasil aqui na pré-copa, começaram a haver protestos, vários grupos protestando contra o governo, lá também protestaram, só que o protesto deles eles fizeram nas montanhas, onde as pessoas estavam escalando ou esquiando. E eles explodiram bombas, mataram alguns estrangeiros, e o governo fechou a montanha. Então a montanha estava fechada para a escalada. E aí nesse vai e vem, eu insistindo com documentos governamentais, com comunicações governamentais, eu mandando e-mail para o governo, dizendo que estava fazendo os sete cumes, que era um projeto importante para mim, se não havia possibilidade de abrir uma exceção. E aí eles disseram, olha, a face norte está aberta, que é uma face bem mais desértica, bem mais difícil de escalar, e aí lá vou eu por uma face mais difícil, dificílima de escalar, e ainda aconteceu um episódio. Tinha um quartel dos militares, do exército russo, montado na base da montanha, e aí você passa por uma introdução à montanha, onde eles dizem, olha, nós temos dois helicópteros pousados aqui na montanha, você nem pode filmar, nem fotografar, nem se aproximar dos helicópteros, aquilo você não pode fazer nenhum movimento político, nenhum vídeo de cunho político e tal, uma série de regras que você não pode fazer, nada daquilo ali, ok. Só que durante a expedição, o meu guia era russo. E um belo dia, no dia que a gente ia para o cume, na véspera de ir para o cume, o meu guia pegou para a gente, olha, os militares que estão lá na base, são meus amigos, e eles me autorizaram a gente a dormir dentro do último helicóptero, que estava já mais próximo do cume, então não precisamos levar para a barraca. A gente leva só a mochila, um saco de dormir, e a gente dorme dentro do helicóptero, era um helicóptero caído. Ah, é um helicóptero caído. Quando eles dizem pousada, é um helicóptero que caiu, se esborrachou e não voou mais. E aí eles arrancaram toda a aviônica, só a carcaça. E aí vamos nós. Cara, vamos dormir no helicóptero, feliz e contente. Acordamos de madrugada, com uma tempestade, que não tinha como ir para o cume, e aí tinha que passar mais um dia, esperar melhorar o tempo, para tentar ir para o cume, só que quando amanhece o dia, a gente escuta o barulho, alguém abrindo a porta do helicóptero, e apontando metralhadoras para a gente. Você não tem ideia, cara, os militares russos, nos deram dez minutos para a gente abandonar aquele helicóptero, que se não, eles iam encher a gente de bala. Só um detalhe. Para a gente... O russos que estava contigo? Aí, quando a gente perguntou para o cara, e aí, cara, e os teus amigos? O cara não... Nem ele falava tão bem inglês, ele se fez de morto, mas a gente insistiu com ele. E os teus amigos que te autorizavam? Aí ele, ah, não, mas houve uma troca de turno, e o meu amigo foi embora, e enfim. E os caras disseram, vocês têm dez minutos para largar isso aqui e descer da montanha. Só que estava todo mundo ainda com frio o filho da mãe dentro do saco de dormir. O processo é você sair dentro do saco de dormir, botar todas as roupas. Normalmente são três camadas de meia, três camadas de calça, três ou quatro camadas de blusa, arrumar a mochila, compactar o teu saco. Isso dura, às vezes, uma hora e quinze, uma hora e meia, ou mais um pouquinho. A gente teve que fazer tudo em dez minutos, cara. Eu até brinco, eu digo, muitas vezes, quando você não cumpre a meta, é porque o incentivo não foi suficiente. Porque lá a gente encontrou um incentivo bem forte para cumprir aquela meta. Tivemos que sair dali, não tem ideia. E aí o que foi curioso, tivemos que descer para o campo base e fazer uma tentativa de ataque ao cume do campo base. E todos os russos dizendo, ninguém consegue fazer ataque ao cume daqui, cara. Nunca vimos estrangeiro conseguir chegar no cume, sair daqui, de onde vocês estão, e ir direto, sem passar por os dois acampamentos intermediários. E nós fizemos, cara. Saímos do campo base, fomos até o cume, voltamos. E quando chegamos de volta, e aí eles perguntaram, Summit, Summit, quer dizer, cume, chegaram no cume? Aí eu ia, Summit, e os caras pediram para ver as fotos. Aí eu falei para a minha amiga, Karina, não fala nada, não mostra as fotos, não mostra. Ah, mas os caras estão pedindo, não deixe eles morrer de curiosidade. Só quando a gente estiver saindo aqui a gente mostra as fotos. E aí os caras começaram a conversar lá, a conversar, eu vi que eles estavam falando da gente, não entendi nada, mas eles estavam querendo dizer assim, esses brasileiros estão mentindo, eles não chegaram no cume. Na hora que a gente já estava com a mochila nas costas para sair, aí eu digo, agora mostra as fotos para ele. Eu peguei e mostrei, os caras, uau! E aí E aí